Carinha de anjo E aí Flávia, conseguiu mandar as fotos? A bomba já foi acionada, meu amigo? Últimas semanas Cai no arreal, Cecília. Esse aqui é seu santo marido. Cecília acredita na traição. Acabou! Como é que eu pude ser tão burra? Fui enganada, Fátima. Hoje, oito e meia da noite. Dela? Sei. Um pouco. E você pode me ensinar? Carinha de anjo Carinha de anjo